Olá, eu sou o professor Rodrigo Menezes e estou aqui para apresentar para você o curso de direito constitucional para a Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Saiu o edital do concurso com uma excelente remuneração para nível médio, cargo de assistente técnico-administrativo e você vai precisar de um curso que realmente te prepare com qualidade para conseguir garantir a sua vaga. O número de vagas é aproximadamente 30 vagas, entretanto eu tenho informações de que a Câmara pretende contratar em torno de 100 pessoas, pretende nomear 100 pessoas, o que gera para você uma expectativa melhor ainda. Então é importante que você nessa etapa agora, próximo da prova, se dedique, estude através de videoaulas focadas realmente em concurso público. Eu vou trabalhar nesse curso todos os temas, todos os temas do edital, do início até o final, tá? Só tenho um detalhezinho. Em relação ao tema da política urbana, política agrícola e fundiária e reforma agrária, é o professor Irapuan Beltrão, que ministra aqui no nosso curso, no concurso virtual, aulas específicas sobre direito financeiro. Essa parte da Constituição é especificamente sobre direito econômico e financeiro. Então, o professor especialista vai falar sobre isso. E a parte do meio ambiente com o professor Luiz Alberto, que também tem especialização na área ambiental. Então, o curso de direito constitucional está completinho, show de bola. Você pode assistir a aula demonstrativa. Além da aula demonstrativa, há várias aulas minhas no YouTube. Então, se você não conhece o meu trabalho, você pode entrar no YouTube, joga lá Rodrigo Menezes, aulas grátis. Você vai ter várias aulas para poder ter certeza de que você está comprando um produto de qualidade, para você ter certeza de que você está investindo realmente num curso de qualidade para a sua preparação. Tá ok? Então, faz isso. Se inscreve agora, começa a assistir às aulas, estuda bastante, se dedica, que nós vamos estar juntos com você nessa preparação, nessa luta rumo à aprovação. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho